Tu és minha alma gêmea Floquece e cheira Não existe homem, homem Incapaz de amar alguém como tu Tu és tão bela E tão perfeita Mulher direita Como é bom te amar Tu tens o controle Do meu coração Coração És o meu amor Eu te amo de um mundão De um mundão Vem me beijar só Não faz confusão Confusão Tu tens o controle Do meu coração Toma like Ma like Like I'm talking to you Toma like Ma like Toma todo meu amor Toma like Like I'm talking to you Toma like Ma like Toma todo meu amor Foste tu, a primeira dama Foste tu, amor da minha vida Foste tu, a primeira dama Foste tu, amor da minha vida You are my honey, you are my chuku You are my sweet love, oh baby You are my honey, you are my chuku You are my sweet love, oh baby Toma like it, me like it, like it toma que te do Toma like it, me like it, toma todo mi amor Toma like it, me like it, like it toma que te do Toma like it, me like it, toma todo mi amor Toma like it, like it, like it toma que te dou Toma like it, like it, toma todo meu amor Toma like it, like it, like it toma que te dou Toma like it, toma like it, toma todo meu amor